Olá, bom dia! Professor Marcos aqui. Então, galera, é o seguinte. No último vídeo, eu mostrei para vocês os tipos de alongamento. Ok? Fizemos o estático e o dinâmico. E aqueles alongamentos serviram para você fazer antes dos seus exercícios. Então, hoje eu vou trazer uma série de exercícios para vocês. Se vocês lembram bem, espero que lembrem mesmo, porque foi minha matéria. E aí, por favor, digam para mim que vocês não esqueceram, digam mesmo que vocês não esqueceram, que fizemos, todas as turmas, do sexto ao nono ano, fizemos uma atividade chamada Protocolo Tabata, que foi um trabalho de ritmos com exercícios físicos. Então, para a gente poder chegar no Tabata, que mais para frente eu vou falar com vocês, vocês precisam saber fazer os exercícios. Então, eu vou mostrar para vocês hoje exercícios isolados. O que vem a ser isso? Como eu já disse, vou mostrar para vocês cada um dos exercícios dos seus diferentes grupos musculares e para vocês aprenderem a execução deles. Para quando a gente chegar no trabalho do Tabata, vocês já tenham total noção. Ok? Então, agora eu vou começar com alguns exercícios de membros inferiores. Ok? Vem comigo. Primeiro exercício. Flexão plantar. Muito simples de fazer. Você pode fazer em qualquer lugar. Você vai chegar, você vai fazer a elevação da ponta dos pés. Ó. Vai encostar. Simples, certo? Movimentação do corpo. Ó. Você pode fazer uma pontagem, você pode contar 3 de 10, tá ok? 3 de 15, 2 de 15. Por enquanto. Beleza? Flexão plantar. Segundo exercício. Nós vamos fazer uma coisa chamada passada a fundo. O que vem a ser a passada a fundo. Isso. Você vai botar a mão no joelho. Chegamos a fazer esse exercício em sala. Ó. Vai passar a frente. E vai, ó. Abaixar. Isso é uma passada a fundo. Ok? Agachamento a fundo. O que vem a ser isso? É similar a passada. Só que você vai fazer parada. Então, ó. Um. Depois vai o outro. Um. Depois vai o outro. Ok? Mais um. Seria o agachamento. Reparem bem como está a forma do meu corpo, ó. O agachamento, ele não é feito assim. Não é feito assim. É feito com o corpo ereto, ó. Ok? Agachamento com salto. Ó. Agachou. Saltou. Agachou. Saltou. Ok? Uma das coisas que a gente pode fazer também seria o seguinte. Nós podemos sentar. E vamos fazer o quê? Rodar as pernas, ó. Um lado. O outro. Abrir. Abrir. Ok? Próximo vídeo eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer alguns exercícios sobre movimentos abdominais. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Fiquem ligados. E por favor, não esqueçam como faz isso. Quando a gente voltar, cobrarem. Beijo. Beijo.